Fala galera! Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a como você instalar a placa cimentícia, tá bom? E também uns detalhes aqui que tem sobre a placa que muita gente não sabe. Eu sei que você que é profissional na área, você sabe disso, mas muita gente que é leigo não sabe e eu vou mostrar. Vou estar mostrando esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas antes pessoal, já se inscreva no nosso canal, dá uma força pra nós aí. Já deixa seu like, seu comentário também, pode deixar crítica ou parabenização pra nós aí, tá bom? Então vamos começar aqui pessoal. Ó pessoal, uma coisa que muita gente não sabe é que a placa cimentícia tem um lado que é liso, tá bom? Esse aqui não, esse aqui é o lado áspero. Não dá pra pegar na câmera, mas eu vou explicar, vocês vão entender. Tem um lado que é áspero e tem um lado que é lisinho, tá vendo? Esse lado liso, quando você vai fazer alguma parede, alguma coisa, geralmente ele vai pro lado de fora, tá bom? Que é o acabamento da parede. Só que tem um detalhe pessoal, se você vai fazer uma parede que você vai querer aplicar um revestimento, um papel de parede ou cerâmica, porcelanato, desculpa, papel de parede não, papel de parede você pode pôr do lado liso mesmo, tá bom? Mas nos demais casos, você coloca esse lado áspero pra fora, porque daí ele adere melhor a sua argamassa ou a sua cola que você vai usar, tá bom? Então sempre usa esse lado pra pôr revestimento, o lado áspero pra fora, tá bom? Daí deixa o lado liso pra dentro, beleza? Aqui eu vou usar um, eu tô usando aqui um, uma placa cementícia de 10 milímetros aqui pessoal, eu tô fazendo esse, esse hitão aqui ó, só que ele vai ficar dentro do meu, do meu gesso aqui, então ele não vai ficar aparente, então só vou colocar a placa pro lado de fora ali da casa, tá bom? Então ele não vai ficar aparente, ó pessoal, e sempre coloque as travessas verticais a 40, ou horizontal pode ser, tá bom? Mas sempre tem que ser a distância máxima, por norma, de 40 centímetros, uma da outra, tá bom? Coloque ela a 40 centímetros, mais ou menos, né? Que daí você não vai ter problema com trinca, com dilatação, tá bom? Agora eu vou lá pro lado de fora pra mostrar pra vocês como que é feito o tratamento da junta, tá bom? E o parafuso que você vai usar, tá bom? Então já, vamos passar pro lado de fora agora. Ó pessoal, antes de sair lá pra fora, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui o que, o material que você vai utilizar pra fazer as juntas lá, tá bom? Ó, o parafuso, eu vou usar isso aqui ó, só que o certo, é você usar um que tem, ele tem uma borboletinha aqui ó, uma de cada lado aqui na ponta dele, dessa broca, que é uma borboleta de expansão, que quando você faz o furo na madeira, ela vai abrindo o buraco e não deixa ela rosquear no material, entendeu? E daí facilita bastante o trabalho, se não, como eu tô usando desse tipo aqui ó, eu vou ter que passar uma broquinha antes no furo, onde eu vou colocar o parafuso, pra daí utilizar o parafuso, tá bom? E a tela ó, pra colocar na junta, eu vou usar essa aqui ó, é fita para placa cementícia ó, tá vendo? Ela é de fibra de vidro e ela é autoadesiva, ela tem uma colinha nela, quando você passa, quando você coloca na junta, ela fica, ela adere a placa cementícia e é só você vir com a massa, ok? Muito boa essa tela aqui, ela é bem fininha, não atrapalha muito, você passa a massa, ela não fica muito grossa na chapa, tá bom? E a massa ó, essa aqui ó, ela é própria pra placa cementícia, tá bom pessoal? Não vai usar aquela de droid wall, porque ela vai, ela vai rachar, porque essa aqui ela é flexível, entendeu? Quando ela seca ó, aqui tá seco, tá vendo ó, ela fica quase tipo uma borracha, aí ó, ela é macia, ela é bem flexível mesmo, então você usa essa, essa massa aqui, ou alguma similar né? E o PU40, que eu não tô com ele aqui, vou comprar ainda, é o PU40, normal, se você não tiver, pode usar um silicone pra você passar na juntinha, você vai ver lá fora agora que eu vou comprar, daí eu já vou, na hora que eu aplicar, você vai ver como que você passa na junta, então quais que são os passos aí pra você tá fazendo a sua junta bem, bem certinho. Você vai vedar, você vai vedar aquela prestinha que fica de 3mm, que é pra dilatação das placas, você tem que deixar ela, tá bom pessoal? Não esqueça de deixar. Você vai vedar com o seu PU40, aí você vai vir com a fita, vai colar a fita, depois de tá a fita colada, você vai passar a massa pra placa, pra placa cementícia, tá bom? Passa com a espátula, pode utilizar uma espátula dessa aqui ó, que tá bem, bem de boa pra você passar. Então vamos lá pra fora fazer as, as, as emendas lá pra você ver. Aí pessoal, agora eu já passei o PU40 na frestinha ó, tá vendo? Agora eu vou aplicar a tela, a tela aqui, tá bom? Aí ó, você aplicou a tela, ela já fica colada, tá vendo? Ela tem uma colinha, né? Ela não é uma cola muito forte, mas ela já fica no lugar pra você aplicar a massa flexível por cima. Tá vendo? Muito prático pessoal. Aí pessoal, agora ó, depois que você passou a massa ó, é só passar uma lixa e vir com a pintura. Muito simples, né pessoal? Eu não vou mostrar pra vocês aqui ó, ela acabada, já com a pintura, porque eu não vou pintar já, sabe? Vou pintar só no final da obra. Aí ó, muito fácil de fazer pessoal. Beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Até o próximo vídeo pessoal.